Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje para fazermos uma pequena reflexão sobre o perdão. Sabemos que não é fácil, mas através desta reflexão vamos tirar algumas conclusões, que muitas vezes o ódio está lá impregnado dentro de nós e este ódio interrompe com que abramos nosso coração para perdoar. Eu não estou fazendo julgamento, apenas estou citando palavras que estão de acordo também com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Mas cada um faça depois a sua interpretação, filtre aquilo que vocês acham que deve ser aproveitado e que repasse adiante um pouco daquilo que eu tenho aprendido e que vocês vão aprender, vocês vão ministrar para outras pessoas. Daí, temos na Escritura Sagrada um texto muito interessante em 2 Coríntios, quando ele faz no livro de 1 Coríntios, que é conhecido como a primeira epístola de São Paulo à igreja de Corinto, muito embora possa ter sido a segunda carta do apóstolo aos cristãos daquela cidade. É nesta carta que encontramos a famosa passagem sobre a importância do amor genuíno no capítulo 13 e também sobre os dons espirituais no capítulo 12. Por isso, 1 Coríntios é considerada uma das epístolas mais poéticas do apóstolo dos gentios, como Paulo de Taço chegou a ser chamado. Através do amor, através da Bíblia Sagrada, em Coríntios 12, 13 e muitos outros capítulos, fala sobre o amor. E o amor é a essência para que abramos nossos corações e compreendamos a necessidade do perdão. Porque só poderemos chegar a Cristo, a Jesus Cristo, irmos para moradas celestiais sem pecado, sem mágoa, sem mácula nenhuma. Então, vamos estar exercitando, treinando dia a dia o nosso coração sendo cada vez mais voltado ao coração de Cristo e o coração de pedra que seja transformado em coração de carne, segundo a palavra de Deus. Daí, vamos nos amoldando e aprendendo que realmente o perdão é uma necessidade. Porque o perdão é divino. Vamos ouvir aqui uma pequena reflexão e vamos, em seguida, tecer mais alguns pequenos comentários. Porque é um assunto muito abrangente. É tema para até seminários, como vocês sabem, como nós sabemos. Como eu estava falando no início, todos nós fomos machucados na vida. Todos nós fomos, em alguma parte de algum tempo, rejeitados por um ente querido até, por um namorado, um namorado, um marido, uma esposa, traídos por um amigo ou amiga, passados para trás em momentos de promoção. Exatamente, numa promoção profissional, muitas pessoas são totalmente atingidas e prejudicadas. Apesar de aprendermos que perdoar é esquecer, o que passou, passou, A maioria de nós acredita que as pessoas que nos feriram, devem pagar pela dor que nos causaram. Afinal, elas merecem ser castigadas, mesmo que inconscientemente. Nada um dia é como atrás do outro. Um dia a pessoa vai ver o que perdeu. Isso fica fervendo em nossas mentes. Isso é uma grande realidade. Porque ainda estamos ali presos ao sentimento de vingança, de ódio, de revanchismo. É o que nos priva de abrir o coração ao perdão. Um dos fatores. Não se trata de esquecer a maldade alheia ou minimizar o próprio sofrimento. Para ser capaz de um perdão verdadeiro e sadio, basta entender que ele traz muito mais benefício do que rancor. Porque às vezes pensamos que quando perdoamos, estamos beneficiando aquela pessoa. Mas estamos trazendo paz para nós. Aquela pessoa não vai ficar isento perante a lei divina, perante a lei de Deus. É com ele Deus. Como é que vai ser a trajetória da vida dele. Mas o importante é não buscar, nem pensarmos em esses ressentimentos e esperar o revanchismo. Porque aí estamos apagando todo aquele brilho quando dizemos ter perdoado. Quando na realidade não foi verdadeiramente expresso de nossos corações esse sentimento de perdão. Na verdade, temos muito o que aprender com essas experiências. Em primeiro lugar, perdoar não é relatar, se vingar ou fazer que o outro sofra tanto aquilo que nos fez sofrer. Mas por outro lado, perdoar não é esquecer, deixar para trás quilômetros de mágoa, toneladas de ressentimentos. Ou ainda fechar os olhos e deixar os mandidos se derem bem com as trapaças que cometeram. Quando perdoamos as pessoas que nos machucaram, não estamos dizendo o que foi feito contra nós, que não teve nenhuma importância. Não foi nada. Ou não deixou marcas profundas. Na realidade, deixa sim. É tal como aquelas marcas que se fazem nos gados, nas fazendas, marcando os bois, todos os gados. Essas pessoas foram terríveis e fizeram grande diferença em nossa vida. Mas, nos ensinaram muitas coisas. Tanto a não nos tornarmos vítimas novamente, como também não fazermos o mesmo para acontecer-vos. De fato, algumas pessoas perdoam, outras não. Outras estão tentando, porém, fingir que perdoamos, ranger os dentes e engolir em seco, não é perdoar. Os terapeutas americanos Sidney e Susana e Simon, em seu livro Forgiveness, explicam o significado perdoar e não perdoar. Começam dizendo que não perdoar tem certas vantagens, porque nos dá algumas ilusões, vantagens ilusórias. A primeira, mais comum, é a ilusão de que, se aquele problema não tivesse acontecido, nossa vida seria perfeita. Só bastaria que as coisas tivessem sido diferentes e não tivéssemos sido machucados naquela época e pela pessoa que nos machucou. Agora estaríamos numa boa. Mas, como aquilo aconteceu, temos a explicação ideal e desculpa perfeita para estarmos e ficarmos na pior. A responsabilidade de nossa infelicidade sempre será do outro. Em segundo lugar, não perdoar nos dá a ilusão de sermos perfeitos. Os maus, os bandidos, são os que nos machucaram. E se nós os perdoarmos, nunca mais poderemos dividir o mundo ao meio entre mocinhos de um lado e bandidos de outro. Vamos ter de aceitar as pessoas como híbridas, potencialmente boas e más, tanto os outros quanto nós mesmos. Não perdoar também nos dá a ilusão de força e poder. Agora eu controlo a situação, olho por olho, dente por dente. Não é verdade? Se fica aquilo rangindo dentro de nossos corações. Não perdoar ajuda a compensar a sensação de falta de poder que nós sentimos quando fomos machucados. De fato, se trancarmos na prisão a nossa mente essas pessoas que nos machucaram, vamos nos sentir onipotentes. Vamos sentir o senhor da situação, não é? Isso pela força do nosso ódio silencioso. E por último, não perdoar nos dá a ilusão de que seremos machucados outra vez, mantendo a dor viva, os olhos bem abertos para qualquer perigo e impotencial. Reduzimos o risco de voltarmos a sofrer rejeição, traição ou qualquer outra forma de ferimento. Mas será que os benefícios iludidos não perdoar valem o preço que pagamos por armazenar essas mágoas? Remoer esses sentimentos e nos agarrarmos com unhas e dentes à dor do passado? Será que vale a pena continuarmos alimentando a raiva, revidando com palavras ou com silêncio e com mais sentimento do verdadeiro prazer de viver? E jamais teremos esse prazer, não é? Esse sentimento verdadeiro do prazer de viver. Porque alimentando o ódio é só ilusão, tudo o que pensarmos. O perdão se torna uma possibilidade quando a dor do passado para de reger nossas vidas. Quando não precisamos mais do ódio e do ressentimento como desculpas para obter menos da vida do que queremos ou merecemos. Perdoar é chegar à conclusão de que já odiamos bastante e não queremos odiar mais. Portanto, perdoar é usar a energia da vida não para reprimir esses sentimentos, mas para quebrar o ciclo da dor, esse ciclo terrível, se voltando para o futuro e não machucando outras pessoas como fomos machucados. Não deveremos pagar com a mesma moeda. Há quem diga que perdoar é escolher entre se vingar e se aproximar, entre ser vítima ou sobrevivente. Na realidade, perdoar é um processo que vem de dentro. É uma libertação, é uma aceitação, pois o perdão é divino. É dom de Deus em nossos corações e em nossas vidas. É lermos os dons do Espírito, é ler a palavra de Deus e vivenciar a cada instante, a cada minuto, que é maravilhoso. Sabermos que Deus é amor, Deus é perdão. O perdão é divino, o ódio é maligno. Vamos nos adestrar a cada momento, nos esforçar. Sabemos que não é fácil, não é fácil perdoar uma justiça, uma calúnia, uma defamação. Mas, quando alguém nos jogar lama, vamos nos abaixar. A lama passa, mas quem jogou ficará com a mão suja. Vamos ser como o cedro do Líbano. Quanto mais o machado o fere, mais ele exala perfume. Isto é a palavra de Deus que nos ensina a nos dar um coração limpo e puro para com todos. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando esta certeza de que o perdão vem de Deus. E Deus habita em nossos corações. O Espírito Santo habita em nossos corações. E Ele habitando em nossos corações, somos guiados pelo Espírito Supremo de Deus. Paz para todos.